Olha só aqui, a palheta que eu emprestei para ele tocar, ele me devolveu, o primeiro cara que faz isso que eu conheço. Tudo bom, Fabião? Tudo bem, na paz, tranquilo. Muito bem acompanhado, lançando um discão novo aqui do Ed, vou mostrar aqui, Metropolitano. É metropolitano no sentido de você andar subterraneamente por baixo da cidade ou porque você é de uma metrópole? Então, no último trabalho a gente fez a original Olinda Style, que era uma certa homenagem à cidade de Olinda, falando um pouco de tudo que acontece por lá e tal, principalmente das festas no verão, carnaval e tal. E esse outro é a região metropolitana do Recife, que é uma cidade grande para caramba. Na verdade, são cinco cidades que compõem a região metropolitana, Olinda, Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. E a gente fez uma outra brincadeira com umas coisas também que acontecem aí, que na verdade acontecem em toda a cidade, em toda a metrópole. É verdade. Por que o Ed demora tanto para gravar, hein, Fabio? É difícil compor? É, bom, tem esse fator também. Na verdade, a gente passou um bom tempo, espera no conto de fadas, esperando uma gravadora. A famosa grande gravadora que investiu 10 bilhões de dólares. Exatamente, e que tudo estaria resolvido na vida da gente. E aí passou um bom tempo sem gravar por conta disso, até que gravou por uma gravadora, a Roadrunner, e depois resolveu voltar a ser independente. Legal. A gente percebeu com a gravadora que era mais bacana na época que a gente era independente. E a partir daí a gente fez esses dois últimos trabalhos independentes. Isso tem uma dificuldade grande, que é grana, né? Uma gravação e tal, finalizar, é um investimento grande. E esse é um dos fatores que a gente tem lançado. O outro é exatamente isso, é poder fazer um repertório bacana. A gente, por ser independente também, investe muito em viagens, temporadas. Por exemplo, estamos aqui agora em São Paulo por uma temporada. Vocês mesmo que bancam isso, né? Isso tudo. Então, requer um tempo para desenvolver esse trabalho e tal, de divulgar e tal. E aí a gente tem feito. A ideia nossa é já... A gente lançou esse Metropolitano, está lançando agora, em 2006, em 2007, já gravar novamente. Mas essas datas não dão muito para ter muita certeza. Agora, é engraçado que o Ed, ele era, acho que, a mais roqueira das bandas do Mangue Beat, né? E houve uma mudança, assim. Acho que vocês encontraram um ponto aí entre o samba e o reggae aí meio... Teve essa coisa, muita influência da galera... Formação nova, né? Que chegou na banda aí, que tem uma formação regueira. Você trouxe o Kiko e o Chaves, quer dizer, o Chaves e o Kiko? É por aí, são os gêmeos aí, o Kiko e o Rob. O Kiko e o Rob. Ah, que eu vi o Kiko. Eu pensei que fosse o Chaves, né? É o mais bochechudo. Quem que é o Kiko e quem que é o Kiko? É o Kiko aquele ali, o mais bochechudo. É o bochechão. Eu tenho filhos gêmeos também e um sempre é mais gordinho, né? É legal porque assim você não confunde, né? Ele fala que não é gordinho, não. Ele fala que é forte. É. Foi uma falha minha, né? Eu diria também um pouquinho mais forte. E os dois ali também estão em formação original, não? É. Muita influência também. Um dos fatores um pouco que influenciou bastante na mudança do som. Alexandre Ureia, que tem uma formação percussiva bem específica ali de Olinda e tal, Zona da Mata. Ah, tá. Ele tocou com os mestres Erasto e aprendeu a tocar percussão ali com o Maracatu, Rural, enfim. Veio dessa escola aí. E a ideia da banda era exatamente isso. Utilizar a musicalidade de cada músico e fazer música a partir disso. Então teve essa mudança um pouco no som. A gente continua também. Na verdade, eu botei os pedais essa semana para dar uma geral, consertar. Por isso você veio sem pedal nenhum aí, sem fazer barulho. E a gente escolheu um repertório para fazer aqui, que é um repertório mais clean e tal. E é engraçado, você pegou um cara que trabalha organicamente com a percussão e tal, e o outro que toca uma trompa ali. O que é isso? Qual é o nome dele mesmo? André Trompete. Na verdade é um flugelhorn, né? Vamos dizer que é um primo do trompeta, ele está entre o trombone e o trompeta. É uma região... Pô, o cara é chique, hein? Meio grave e meio agudo. Eu pensei que fosse uma corneta, né? O cara fosse um escoteiro. Você sabe se é o trompete ou se é a venta dele. André foi o último a chegar na banda também. E ele também, eu vi o André tocando com uma banda de reggae também, Tonami Dub, que era bem bacana e tal. E a gente tocava, tinha gravado com um tecladista e tal, não tinha um tecladista fixo. E aí ele resolveu chamar ele também pra tocar. Muito também pelo sopro, é uma coisa que a gente vem trabalhando. No CD isso fica bem evidente, a gente vem trabalhando muito com o sopro. E ele tinha essas duas vertentes aí de tocar teclado. Funkeira da Roda também, uma banda instrumental de Recife, bem legal. Olha que legal. A Eurea já participou também. Ó, quer dizer, os caras já estão aí na estrada, já. São, são músicos. Você conhece bem lá a Recife, a rapaziada. E, na verdade, é uma grande família musical, as bandas e tal. Ah, eu sei porque a gente tem um da família que trabalha aqui no showlift. Exatamente. Um da máfia desgarrado. Ele foi, há um tempo atrás, a família reuniu e falou, a gente vai expandir aqui os negócios da família e você vai pra São Paulo e tal. Ele veio pra cá. Ele foi o primeiro a chegar, né? Foi um plano de conquista, né? Mas, ô, Fabio, eu tô errado quando eu falo que é uma ponte aí entre o reggae e o samba. Eu sinto isso. Talvez seja a formação deles que é mais regueira com uma coisa... Não, é legal você falar isso, porque isso foi uma das coisas que a gente resolveu trabalhar. Fazer exatamente essa ponte entre o reggae e o samba. E o rock que já tá na nossa escola e tal, sairia naturalmente na música da gente. Mas é exatamente isso aí. A gente buscou realmente, trabalhou pra desenvolver uma música que fosse entre ali uma levada de reggae, mas com um pouco de divisão, com uma cadenciazinha do samba e tal. E a gente vem trabalhando muito isso. A ideia é desenvolver mais ainda a química dessa junção reggae e samba. E as participações aqui? Tem um maestro... Qual é o nome dele aqui, ó? Ademir Araújo, maestro amiga. Ademir Araújo. Quem mais participou do disco aqui? Tocou maestro Ademir, tocou... Quem, peraí, ó, quem sabe aqui? O Rob é o Kiko, não sei. É o nome da figura. É o cara do Macilha Sound System. É o Nux. Nux. O vocalista. É um cara... A gente gravou, na verdade, a gente fez um... Teve tocando em Marseille. E ele já veio pra cá, pro Brasil. Já tinha feito um trabalho com o Silvério Pessoa. E aí a gente gravou ele cantando... A gente tava gravando esse CD e gravou ele cantando um trecho. Tem também o Tiago, o Tiago Zeca Fofinho, que toca também viola de arco e tal. Carina Falcão. Carina Falcão. Agora, essa formação aqui já fazia parte, já foi pra gravar o disco ou ela nasceu depois da gravação do disco? Não, ela nasceu depois da gravação do disco anterior. Na verdade, os meninos já estão desde 2000 na banda. Eu senti firmeza. Meninos, né? Ele é o mais velho e tal. Responsável pela banda. A Alessandra tá ali desde 2002, 2003. E André tá em 2004, né? E a gente... O Original Linda Style, a gente definiu essa formação. E aí gravou o Metropolitano já com essa formação e tal. O que agora é que a gente tá conseguindo mesmo soar como uma banda e tal. Tem errado menos. Mas vai saindo mais. Quando a Maré Encher, você é o famoso autor desse hit radiofônico. Eu cansei de ouvir essa música. Essa música é muito boa, né? E aí, meu? Ajudou? Pra caramba. A gente gravou o Original Linda. Saiu com grana de direito autoral dessa música. Nossa. Foi bem bacana. Oi, presta algum aí que... É. E a gente gravou nesse CD também por uma questão de... É um link muito bacana. As pessoas... A gente até tem trabalhado bacana no circuito paralelo ali do musical. Mas ela tá ajudando a gente a exatamente chegar em outras pessoas. Que não são muito... São ouvintes de música. Que não é aquele cara acostumado a comprar CD. Claro. Mas ela tá fazendo uma ponte muito bacana pra gente. Pra chegar nessa galera e é bacana. Porque aí a gente tá circulando mais. Tem tocado mais. Não. E, meu, assim, a música foi feita por vocês. É claro que teve uma interpretação diferente da KCAL. Até do Nação Zumbi. Da Nação. Que é muito legal. Que é bem legal. E... E tem que colher os frutos disso mesmo. Eu acho que é. É por aí mesmo. E agora, quais são os passos do Ed agora? Vão pra França? Voltar pra França? Vão pra... Sim. Peraí, ó. Peraí, o Kiko tá falando. Eu não sei o quê. Tem que pôr uma plaquinha em cada um, né? Dá no mesmo. Acabamos de voltar aí de uma turnê na Europa. Passamos dois meses circulando pela França, Bélgica, Inglaterra e o quê? Espanha. E estamos aí agora no projeto Todos os Sábios no Odisseia. No Odisseia, ó. No Estúdio SP. E vamos pro Circo Vador também tocar lá. Com o Mundo Livre e o Bom Sucesso Samba Clube. Dia 23. E aí a gente retorna pra Recife. Faz alguns shows no Nordeste. Depois a gente retorna pra cá em novembro. Fazer uma temporada no Rio e vir pra cá também. Ainda não tem, assim, confirmado nada, assim. A agenda é cheia. Cabe um outro pandeirinho aí? Vamos nessa. Vamos montar a guitarra. Essa coisa a gente tá, na verdade, desenvolvendo um trabalho... Foi nossa segunda turnê na Europa. E a gente tá trabalhando com selos e produtoras. E é muito bacana. Na verdade, pra uma banda independente é uma saída bacana. Se você tem um outro mercado também pra trabalhar. Porque agora, esse ano, por exemplo, a gente teve em São Paulo uma temporada, no primeiro semestre. Teve na Europa, voltou pra São Paulo. E é muito bacana, porque a gente tá sempre circulando e mercados diferentes e tal. O mundo ficou pequeno hoje, né? Com a internet, com essas coisas. E, graças a Deus, não existe mais esse termo World Music. Agora é Global Beat. Ah, tô inteirado agora, hein? É mais fácil do que parece. Eu tinha a impressão que era bem difícil poder tocar na Europa e tal. Mas, na verdade, é mais fácil do que parece. Às vezes, é até mais fácil do que tocar no Brasil. E é bacana pra caramba. Os caras admiram muito. A música brasileira é muito respeitada. E pagam, né? Isso que é legal. E pagam. Euro, hein? Euro ainda. Olha, por que você não ensinou a D que trabalha aqui a ir pra Europa pra gente poder se livrar dele? Porque até agora ele não foi. A única banda de Recife que não foi pra Europa ainda é o Monjolo, cara. Eu vou me reunir com a família pra ver, saber o destino dele aí. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Fábio, Rob, André, Alexandre e todo mundo aí. Eu esqueci o Kiko, né? Kiko é... Pô, obrigado. Ed, Estúdio Show Livre. Fui. É isso. Pô, muito bom, hein? Beleza. E aí Obrigado.